Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo É tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor?